E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Rima de 3! Rima! Ai, caralho! Eu não tô sozinho, mas mato o guinho, porque desse cara aí eu sempre ganho. Ai, meu mano, cê é o cordeirinho, hoje eu mato você junto com o seu rebanho. Eu não apanho, não é estranho, o jeito eu não rimofanho. Mas aqui eu sempre quis matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falar nessa parada que o guinho aqui é cordeiro. Muito pelo contrário, se eu votar no hip hop eu sou herdeiro. Cê tá entendendo, cê veio falar de cordeiro porque cê tá aqui. Tem lobo em pele de cordeiro e rimador em pele de MC. Em pele de MC, por isso que eu mostro que eu não sou capa-taz. Ele falou que nasceu herdeiro, eu não nasci herdeiro, tô correndo atrás. Essa era improvisada, correndo com o mundo nas costas, meu pai não me deu nada. Aê, parceiro, eu ganhei uma hipótese e você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro, minha herança é minha fé, é te deitar seu artinheiro. Ele falou que eu contrariei a rima da falha, não quer ser contrariado, tira o nome da batalha. Aê, essa é a represália, MC que nunca aceita uma opinião contrária. Como cê veio falar que eu não aceito uma opinião contrária, eu até aceitaria se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração, mas aqui é opinião de cuzão, a gente nem olha. É tudo em vão. É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco. Você falou que eu não tenho opinião, que é nada pra tu, pode ser tudo a outro. Aí, mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista. Será que eu que tô errado ou você não entendeu o meu ponto de vista? Não, eu entendi o seu ponto de vista, você é um canalha. Vai pra tentar ganhar de mim, cê não manda a minha dima que eu mandei na primeira batalha. Cê tá entendendo quem tá acompanhando? No vídeo eles não veem quem tá com piano e você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas, família. E aí, que o vídeo vai droppando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante, tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, melhor a situação. Daqui eu parto pro funk. Encosta no meu pião. Encosta no meu pião, que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul, que é um passinho do magrão. Que é só pro ESP. E siga que rima longe não vai dar pra você. O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro. Uma fala pro W. É prendeiro no Rio de Janeiro, né, meu? Me bota o fato do rap da viela. Te amassa e vou mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é um brinho. Meu parceiro, se se esconde. Eu dou beijinho no ombro. Que o recalque passa longe. O KQ me sinto em casa. O KQ é o W. Eu me deixo um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike. Você é muito fraco, não tem por que ter recalque. Salve Tiago, ventura. Que eu trago no argumento. Tô de ventes, que eu sou tiga. O chute é de 300. E agora você cai. Eu já pego no microfone. Então você merece do bar. Na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago. Pra combinar com o do rap. Porra! Quando eu faço rap, pode par. Hoje eu vou te apropelar. Lá adianta ele te bancar. Vem, seu! Vem, seu! Deus, muito obrigado que hoje eu tô iluminado. Minha mente tá focando meu fazer improvisado. A camisa é da Holanda no caminho. Só que você nega o pé, você é goleiro. E o meu gol vai de peixinho. Bantando a roda, porque eu tô mentes de repente. Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no pique-pain. Esse cara é o andar, faz o gol de peixinho. Mas sou caçador de zói, você tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral. Não é pique-pain, você veste pra mim e paga o pique-pão. Aê, você pega o pau com a rima que eu faço. Por isso eu pego o mar que na sua mente é um embaraço. É pique-pau, é pique-pau, esse mal não é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, eu acendei. Pode avisar o mandão do cabelo vermelho. Não é o meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro. É o cote do jaca, mas é o cote do urubu. Aê, fica o madeiro, se liga na moral. Se o rap é mal, vida é essa indústria mental. Você não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carniça, os urubus ficarem em volta. Aê, você pega o make, eu sou capaz. Só a rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubu ficam em volta da hora na provisazão. Que nós é colitiano e o timão volta o makeão. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Muito barulho, caceteia. E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não freio o foco. Você tá ciente qual que é da pista? Se tem fala minha, mano, eu te capoto. Eu vou ficar na sua. Eu sou na rua. Você sabe bem que a verdade já não é crua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem vacuna nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto você age aqui, tá com a bagunça. Você sabe qual a pista vai vai sentindo a zona norte. Voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o fio que é da zona norte. Aí meu mano, eu te arregaço. Você é da zona sul que é muito mais forte. Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Então você vai ver, o bagulho acontece. Porque você é cobre, no fim das contas lá pra zona norte do Rio. Você não volta, só volta um post e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro. Ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. BAM! Fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posta até aí lá no programa dos caras, manda improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amasta minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aê! Aí meu mano, cê ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! E aí, RJ, pra na casa, coliseu, coliseu, que ele fique, que ele fique. Ó, brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacaste. Tá se achando íntima, vou lançar no pacote porque cê ganhou duas espates. Tá pra provar que três é demais, não é bom? Quando eu mando a rima, olha na moral, mano, eu te mato na improvisada. Mostro que não está no espate, te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Tio, sem maldade, João. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje cê foi enxalado, 30, 20 frentes, comprado e desde a sua primeira conquista. Aí, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou. Depois que eu te amassar, geral, vai me falar do que cê perdeu. Quando eu faço hip hop e por aqui, meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC? Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você. São insignificantes que nem a fazia que cê fica falando. Chão! Pode vir na minha, mas se cê é moscá, eu sigo capotando. É, sério, cê tá aí capotando porque eu te atropelei, meu mano. Eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante pra ele me importar com cada um. Tá no? Quando eu faço hip hop e por aqui, meu mano, mostro pra você, tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso? Eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suado, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e pra te faria. Zé, confio que toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu parto hip hop, mano. Por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zé porzinho. Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Conta pra do hip hop e por aqui, meu mano. Olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow. Mas vendo o baratinho que o Spike é camelô. Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater ou... E agora, meu parceiro, você nunca que existe. Caralho que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow. Porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você. Tá ligado que o Prado vence seu terror. Caralho que eu não encontro o flow do Spike na rua. Eu só encontro em história de pescador. Tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado. E vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela. Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final? A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Você não entendeu? Porque você não representou a improvisada. Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou. Você tava indo o mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada. Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou contar pra você. Tá ligado meu parceiro que você é vacilão. Eu podia ser um muro. Mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você era um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão. Já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha. Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista. Não desmere essa conquista. Porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu pé. Você morou parceiro. Mas você tá ligado que você falou. Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte. E fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse. Vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo com desincetante. Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou. Mas se você passa o desincetante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desincetante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu vou falar que você vem na verdade. Tá ligado meu parceiro que eu possa acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom. Então tá bom. Ele falou que o vento me leva. Mas eu abro essa conversa. Meu mano você perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você se fudeu. A vida tá até pilotando. Mas o piloto sou eu. Aí. Porque você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você já tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar. Porque não teve capaz de prato. Porra. E a grande palma. Palma, família. Palma, família. Que f...